Zé Felipe revela prejuízo que deu a Leonardo quando era pequeno, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá, Zé Felipe resgatou uma história tensa que viveu no passado, e que acabou dando um grande prejuízo a Leonardo, seu pai. Durante sua participação no podcast Podpá, o famoso contou que quando era criança explodiu uma banheira folheada a ouro de um vizinho. Não sabia que era folheada, não. Era festa junina, né? Lá em Goiânia o pessoal gosta de soltar bomba nessa época, bomba 4, 12 tiros, língua de fogo. Um vizinho me deu um saco de bomba, iniciou. Estávamos eu e ele, e perguntei, vamos estourar essas bombas aonde? Estavam construindo a casa, do vizinho, sabe quando está só um brinco. Eu falei, vamos entrar na casa para ver como que está? Ah, recordou o cantor, que continuou com sua história, tentei entrar e as portas estavam todas fechadas, tinha aquela janelinha do banheiro. Falei, risca aqui, pai, riscou, joguei a bomba, só que da janela caia na banheira, banheirona, mais bonita. Acabou com tudo, 35 mil reais tive que pagar. Eu tinha 11 para 12 anos. Zé ainda contou que foi identificado pelas câmeras do imóvel, e que o prejuízo foi dividido por Leonardo e o pai do amigo que o acompanhou no momento. Ele, o vizinho, chegou educado, e com a conta e com as fotos da câmera, relembrou o artista, que revelou que não foi repreendido pelo pai. Eu era custoso, confessou. Recentemente Zé Felipe e Virgínia Fonseca, sua esposa, chamaram atenção nas redes sociais ao falarem sobre a vida sexual dos dois depois do nascimento de Maria Alice, filha do casal. Se eles querem saber, a gente ainda mete muito. É normal, igual era antes, disparou o cantor, em um vídeo no Youtube da loira. A diferença é que a Maria vem para cá, quarto, de vez em quando, então a gente vai lá no quarto ela. Ela dorme muito, é recém-nascida. Vida normal, explicou a Youtuber. Sem papas na língua. O filho de Leonardo ainda soltou o verbo recentemente ao ver as críticas por ter furado as orelhas da primogênita para colocar um bobo. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.